A Palavra de Deus 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 Os julgamentos do Senhor São correntos E justos igualmente A Palavra de Deus É a verdade Sua liberdade Mais desejáveis Do que o ouro São eles Do que o ouro Refinado Suas palavras São mais doces Que o meu Que o meu Que sai do salvo A Palavra de Deus É a verdade Sua liberdade A Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus É a verdade